Eu gostaria de colocar aqui uma ideia aos senhores. Eu acredito que nós temos aí uma população brasileira toda nos olhando e perguntas, respostas simplórias, sem contextualização, sem a compreensão do que nós estamos falando não vai atender as pessoas que estão nos esperando. Eu vim aqui, eu vou responder todas as perguntas, todas, sem exceção. E coloco de uma outra forma, vocês podem ter certeza, eu não vou ficar repetindo uma palavra. Eu vim com bastante conteúdo e eu pretendo deixar claro à população brasileira e a todos os senhores todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, eu gostaria até que não fossem feitas. E perguntem coisas com profundidade, perguntem coisas com bastante profundidade.